Mateus 16, 16, os irmãos que encontraram digam amém, respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, vou repetir o versículo 16, respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, meus irmãos, nessa extraordinária visão, de série de mensagens, camisa 12, falando dos 12 apóstolos, nessa noite eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos, sobre Pedro, Pedro foi o apóstolo chamado quando estava ocupado, diz a Bíblia que Pedro estava pescando, e Jesus passou por ele, e disse, me siga, porque eu vou te ensinar a pescar homens, Pedro, talvez seja um dos discípulos, ou apóstolos, ou apóstolo, mais criticados, um dos mais criticados, nós falamos o quão João era amoroso, falamos o quanto Levi era bom em fazer contas, porque era sua profissão, mas normalmente quando chega em Pedro, nós só lembramos do temperamento de Pedro, e esquecemos que esse Pedro, era casado, Jesus inclusive curou a sua sogra, esse Pedro, esse Pedro também, tinha um irmão, que também se tornou apóstolo, também era pescador como ele, esse Pedro tinha muitos defeitos, e eu gostaria de dizer alguns dos defeitos de Pedro, por exemplo, certo dia Jesus disse aos discípulos, todos entrem no barco, e passem para outra margem, no meio, do caminho, uma grande tempestade se levantou, no meio da tempestade, alguém avista ao longe, a silhueta de um homem, um dos discípulos grita, é um fantasma, mas Jesus, mesmo no meio da tempestade, grita, não tem mais, sou eu, ainda que não estivessem vendo bem, a voz de Jesus foi muito bem discernida, a ponto de Pedro dizer, se é o Senhor, manda que eu vou ter contigo, em nenhum momento, Jesus disse, que no meio da caminhada, em meio a tempestade, qualquer problema que surgisse, era para descerem do barco, Jesus disse, para chegar na outra margem, mas Pedro coloca em xeque, a personalidade, a personificação de Jesus, se é o Senhor, então manda que eu vou ter contigo, Jesus disse, então vem, e quando Pedro desce do barco, diz a Bíblia, que ele percebe o vento, e então começa a afundar, e afundando, ele clama, e Jesus então, pega pelas mãos, e o conduz novamente, para o barco, primeira falha, que eu vejo em Pedro, a princípio, nos momentos de tempestade, nos momentos mais difíceis, Pedro se preocupou, só com ele mesmo, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo, ele não se preocupou com os onze, na verdade, ele não queria saber, se era Jesus, ele queria se livrar da tempestade, tanto que quando ele desce do barco, o que preocupa ele, é a tempestade, mas Jesus, tratando desse Pedro, não permite que ele pereça, em meio ao seu erro, mas o toma pela mão, e o conduz de volta, para onde? do lugar que ele nunca deveria ter saído, o barco, e quando eles entram no barco, o barco alcança a outra margem, e o que Jesus havia determinado, se cumpre, esse Pedro também, teve uma outra falha, quando foram prender Jesus, no jardim de Getsemane, João 18 e 10, ele desembanha a espada, era discípulo, mas estava armado, desembanha a espada, e diz, ninguém vai levar o meu Jesus, e o primeiro, que ele alcança, ele corta a orelha, que é a de Malco, que não era soldado, mas era servo do sumo sacerdote, e por sinal, ele corta os sonhos de Malco, por que pastor? porque Malco foi entregue no templo, como um nazireu, o nazireu tinha um sonho, de se tornar sacerdote, mas o livro de Levíticos diz, que para ser sacerdote, não poder ter membro do corpo cortado, ou algum defeito, jamais a unção sacerdotal, desceria sobre a sua cabeça, então quando Pedro corta a orelha de Malco, ele está cortando os sonhos de um homem, mas mesmo diante do seu erro, Jesus ensina uma grande lição, Jesus se abaixa, e com as próprias mãos, naquele dia Jesus não se chamou anjo, nem arcanjo, nem querubim, Jesus com as próprias mãos, pega a orelha de Malco, sem ter linha, sem ter agulha, sem ter material hospitalar algum, Jesus coloca a orelha de Malco novamente no lugar, quando Jesus coloca a orelha de Malco no lugar, Jesus está dizendo para Malco, pode voltar a sonhar, porque os sonhos que foram cortados, eu estou restituindo pelas minhas mãos, mas Jesus está ensinando isso, diante do Pedro, que impulsivamente, sai cortando a orelha das pessoas por aí, era discípulo, mas estava com a peixeira na cinta, era discípulo, mas cortou a orelha de Malco, era discípulo, mas agiu sem ninguém mandar ele agir, Pedro tinha falhas, Pedro tinha muitos erros, Pedro é aquele homem, que está ao lado de Jesus, e está ouvindo de Jesus a seguinte pergunta, tu me amas? e ele diz, claro que eu amo Senhor, Pedro, mas você me ama? Senhor, claro que eu amo, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas, aí Jesus disse para ele, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro é esse homem, que está ouvindo o ensinamento, do quanto Jesus valoriza as suas ovelhas, o quanto Jesus se preocupa de quem vai cuidar das suas ovelhas, e mesmo assim, o interior de Pedro ainda não está transformado, porque esse mesmo Pedro disse Senhor, contigo eu vou até a morte, e Jesus disse, não vai, quando eu entregar a minha vida, você vai me negar três vezes, jamais Senhor, eu? nunca, mas quando Jesus entrega a sua vida, as pessoas dizem, você não é um deles? eu? nunca fui, mas você se veste igual, eu mudo a vestimenta, mas eu não sou um deles, mas você fala como um deles, eu? pressão sua, não sou um deles, se nós analisarmos Pedro, pelas suas falhas, a gente vai dizer assim, mas como que Jesus pôde escolher isso, como um dos seus doze? Jesus tinha opção? claro, certa vez, Jesus mandou setenta discípulos, de dois em dois, setenta discípulos, de dois em dois, e quando eles voltam, voltam com relatos, e quais são os relatos Senhor? é impressionante, como os demônios se submetem ao teu nome, Senhor é incrível o que acontece, quando usamos o teu nome, eram setenta, certo dia, surge um homem na Bíblia, que não tem nome, a Bíblia não diz o nome dele, mas que diz que ele expulsa demônios, em nome de Jesus, demônios, no plural, e um pai aflito, traz o seu filho endemoniado, para doze discípulos, e os doze discípulos, não conseguem expulsar, um demônio, Jesus desce, e o pai diz, Senhor, quero reclamar dos seus discípulos, falou qual é a reclamação? trouxe meu filho endemoniado, para os doze, e doze não conseguiu expulsar um demônio, Jesus expulsa o demônio do menino, olha para eles e diz, castas de demônios, sai com jejum e oração, aí ele diz, Senhor, tem alguém que está expulsando demônios, em teu nome, vão mandar parar? Ele não faz parte dos doze, Jesus disse, quem não é contra nós, é por nós, ou seja, tinha mais opções, tinha mais discípulos, para ser escolhido, a gama de escolha de Jesus, é imensa, mas no seu time de doze, ele escolhe um Pedro, que tem esses e outros defeitos, e eu comecei a pensar, porquê que Jesus escolhe Pedro? e eu cheguei a conclusão, que se Jesus não escolhe Pedro, alguns de nós não poderiam estar aqui, porque eu vejo Pedro, cometendo esses erros, grotescos, mas, mas, depois de Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desce, eu vejo mesmo Pedro, era impossível, era isso, mesmo sendo Pedro, quando prega sobre Jesus, no primeiro dia, três mil almas, dizem, eu quero Jesus, mas cortou a orelha de malco, mesmo sendo Pedro, na segunda pregação, cinco mil almas, querem Jesus, mesmo sendo Pedro, colocavam os enfermos, nas calçadas, e esse Pedro, com temperamento difícil, impulsivo, sanguíneo, quando a sombra dele passava, só a sombra, passava em cima da enfermidade, todos eram curados, por que que Jesus escolhe um homem, que tem tantas falhas, tantos defeitos, e eu entendi, Jesus escolhe, porque se não escolhe um Pedro, nós não estaríamos aqui, por que pastor? porque aqui está cheio de Pedro, está cheio de irmão, que anda com Jesus, toma café com Jesus, almoça com Jesus, trabalha com Jesus, mas tem uma natureza igual a do Pedro, pastor, não é que é natureza, pastor, é que é assim, é que tem coisas que eu não consigo suportar, sabe o que é pastor? é a minha criação, pastor, sabe o que aconteceu? é que, é que eu sou do norte, sabe o que acontece pastor? é que é para defender Jesus, se for para defender Jesus, eu arranco a peixeira, e corto a orelha, e o pescoço, se eu achar também, porque é em nome de Jesus, sabe o que é pastor? Jesus mandou eu chegar, até outra margem, mas surgiu uma tempestade, eu vou arriscar ficar no barco, os onze que se viram, eu vou cuidar do meu, e mesmo sendo Pedro, Jesus não deixou o projeto que tinha na vida dele, e mesmo você tendo as suas falhas, Jesus não desistiu do projeto que tem sobre a tua vida, vou melhorar, se Jesus fosse usar, ou chamar perfeitos, o primeiro a não estar aqui, seria eu, a igreja não é feita de pessoas perfeitas, a igreja é uma concentração de pessoas problemáticas, tem problema vai para onde? vai para a igreja, deu ruim, igreja, está tudo bem, agora não está dando tempo, pastor, hoje eu não fui para o culto, porque chegou visita em casa, sabe como é que é, as visitas chegam em casa, sempre de domingo às 18 horas, eu dirijo igreja, eu sei como que é, não, pastor, hoje choveu, não dá, mas se amanhã de manhã estiver chovendo, vai ligar para o patrão, falar que não vai porque está chovendo? vai debaixo de chuva, mas vai, não, pastor, é que eu não, sabe o que acontece? é porque eu tive uns problemas, e o que que a igreja tem culpa dos seus problemas, de você não vir para a igreja, quando está com problema? pelo contrário, está com problema, tem que vir para a igreja, mas o Pedro, ele age por conta própria, mas Jesus nunca deixou, de acreditar, que Pedro poderia mudar, vou repetir, mesmo sendo Pedro, Jesus acreditava, ele vai mudar, ele vai mudar, e vai ser uma estrutura, nas minhas mãos, e para a minha obra, eu tenho uma palavra profética, para entregar para alguém aqui, você tem ouvido muito, o diabo falar, sobre os seus defeitos, você anda ouvindo, muitos demônios, falarem sobre os seus erros, e eu vim aqui dizer, que mesmo sendo Pedro, Jesus acredita, que você vai mudar, e que vai ser uma grande estrutura, nas mãos dele, para a sua obra, se tiver dois, que acredita nisso, eu sou o primeiro, cadê o segundo, levante a mão, e dê um glória, para Jesus, irmãos, Jesus na sua onisciência, ele sabia tudo, e sabe de tudo, mas quando tinha algo grande, a realizar, quem lhe chamava, Pedro, Tiago e João, tem coisa grande, para acontecer, chamo Pedro, Tiago e João, vou realizar, vou ressuscitar, uma menina, dentro de um quarto aqui, chama os doze, não, só chama Pedro, Tiago e João, na hora nona, chegando no templo, quem vem chegando, Pedro e João, o paralítico, pede a esmola, João diz, olha, se você olhar bem, a gente não tem dinheiro, aí parece que eu estou vendo, Pedro atravessando, Pedro é terrível, Pedro, você começa a falar, antes de terminar de falar, o Pedro já te atravessa, Pedro não consegue, ouviu você falar, uma frase completa, no meio da frase, o Pedro já, mas eu nem terminei, pode não, tá bom, fala que eu vou te ouvir, quando você começa a falar, o Pedro te corta de novo, parece, João está dizendo, olha, paralítico, se você prestar atenção, estou educado com o paralítico, se você prestar atenção, nós não temos o dinheiro, quem anda com o dinheiro, é o Judas, e na verdade, o Judas não está aqui com a gente, agora, e nós não temos ouro, aí Pedro dizendo, mas aquilo que nós temos, nós te damos, a gente não tem prata, não tem ouro, João, parece que eu estou vendo, brigando com o João agora, e o paralítico lá, meu Deus, os dois estão brigando, aí, olha, nós não temos prata, não temos ouro, João, mas aquilo que nós temos, vamos dar para o homem, vai filho, levanta, e anda, em nome de Jesus, Jesus, Pedro tem os seus defeitos, mas o mesmo defeito, a mesma dificuldade, que deprecia, o Pedro, em algumas situações, é a mesma que o enaltece, pegou ou não? ele é sanguíneo, sanguíneo, é tranquilo, sanguíneo, é tranquilo, ele só faz tempestade, no copo d'água, mas se você direcionar, o sanguíneo, para aquilo que é bom, para o reino, e ruim para o inferno, o sanguíneo, vai ser uma benção, porque o sanguíneo, também tem um senso, de lealdade, que muitos não tem, o sanguíneo, não tem hora, se ele estiver, bem direcionado, se ele está, mal direcionado, o camarada, ela mandou uma mensagem, para o sanguíneo, duas da manhã, ele levanta, vai na porta do cara, para tirar satisfação, mas esse mesmo sanguíneo, se você direcionar, para as coisas de Deus, duas horas da manhã, se o pastor ligar, ele está à disposição, para fazer a obra, a mesma, natureza, que é criticada, em alguns momentos, por falta de lapidação, é a mesma, que pode ser enaltecida, depois que passar o processo, qual é a conclusão? conclusão, que mesmo sendo Pedro, Jesus tem uma obra, na sua vida, mesmo sendo Pedro, Jesus tem uma obra, em alguém da sua família, ainda que o Tiago, queira depreciar, Deus quer usar, na sua obra, para um grande, mover, sobre a sua, igreja, agora, eu não sei se você conhece, algum Pedro, pelo silêncio, ninguém, ou ficou com medo do Pedro, se você conhece, algum Pedro, você tem que ajudá-lo, a canalizar, todo esse temperamento, toda essa, energia, para as coisas boas, porque Pedro, tinha suas dificuldades, mas nunca foi um Judas, ele negou, pastor, negou, mas se redimiu, para Pedro, houve solução, para o Judas, para o Judas, para o Judas, Pedro tem as suas dificuldades, mas nunca deixou de ser, importante, fundamental, para os projetos, Jesus, para a sua igreja, lá em Cesareia de Filipe, no texto que nós lemos, lá tem uma das quatro, nascentes do Jordão, em Cesareia de Filipe, tem uma das quatro, para quem já foi, na terra santa, e já esteve nessa região, sabe que é uma região, muito verde, ao redor, árvores frutíferas, por causa da abundância, de água, em meio a um calor, de cinquenta graus, aquela abundância, de água, se torna um grande, paraíso, nesse paraíso, Jesus pergunta, para os seus discípulos, os doze, o que estão dizendo, sobre mim, por aí, aí um diz assim, Senhor, eu estava numa região, e disseram, que o Senhor, é encarnação, de João Batista, o outro diz, disseram, que o Senhor, é encarnação, de Elias, o outro, disseram, de Eliseu, aí Jesus disse, é o que dizem de mim? É, e vocês, que andam comigo? o que é que vocês, dizem sobre mim? Silêncio, o silêncio, só é quebrado, por Pedro, que diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho, do Deus vivo, Melhor vem agora, pega essa, Jesus assim, não foi a carne, e o sangue, que te revelou, Jesus está dizendo, você não chegou, a essa resposta, por conclusões, de capacidade humana, não foi carne, e sangue, que te revelou, mas o meu Pai, vou melhorar, vou melhorar aqui, que essa parte é forte, não foi carne e sangue, ou seja, não é a sua inteligência, não é o seu raciocínio, não é porque você observa bem, não é porque você é esperto, não foi nada disso, mas o meu Pai, quer dizer então, que tinha doze, mas o Pai, decidiu falar diretamente, com o Pedro, tinha doze, mas para quem que o Pai revela, para o Pedro, e quem diz que foi o Pai que revelou, o próprio filho, não foi carne e sangue que revelou, mas foi o meu Pai, que está nos céus, então o Pai vai revelar, o projeto salvífico da salvação, porquê que é o projeto salvífico da salvação, porque Jesus não era o Cristo, até aquele momento não, ele se torna o Cristo, depois da cruz, até ali ele é o Jesus, filho de José, de Nazaré, o Galileu, mas o Pai, que está nos céus, diz, eu vou revelar para o Pedro, eu vou falar com o Pedro, mas Pai Senhor, o Pedro é assim, mas eu vou revelar para o Pedro, mas o Pedro é impossível, fala sem pensar, eu vou revelar para o Pedro, o povo de fora fala que ele é Elias, que ele é Eliseu, que ele é João Batista, mas para você eu revelo filho, ele é o Cristo, é dele a salvação, ele é o escolhido, ele é o ungido, ele é o meu filho, e quem está falando contigo hoje Pedro, é o Deus vivo, criador do céu e da terra, sabe qual que é a questão irmãos? Nós temos os nossos parâmetros, e Deus tem o dele, bom quando a gente consegue alinhar o nosso com o de Deus, porque quando a gente não alinha o nosso com o de Deus, normalmente passamos vergonha, esse irmão aí, chegou ontem na igreja, já tem oportunidade, está pregando, está cantando, conheço ele, conheço a história dela, lá no bairro é conhecido, é que o pastor não sabe quem é, porque se o pastor souber, não deixa não, sabe qual que é o problema? É que o pai, decidiu revelar para ele, porque ele veio para os doentes mesmo, ele veio para os que precisam mesmo, e parece que Deus gosta de pegar Pedro mesmo, porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, mas a sombra dele não curava enfermos, os lenços sim, mas sombra não, faziam grandes coisas, mas sombra curar, só de Pedro, sabe qual era a cidade de Pedro? Bethsaida, Jesus disse, nunca mais, entre em Bethsaida, sabe o que Jesus disse para não entrar em Bethsaida? aliás, o Senhor disse, naquele dia, haverá menos peso, para Sodoma, e Gomorra, porque se fosse operado, lá, os milagres que se operou, em Bethsaida, eles teriam se convertido, Bethsaida, um dos lugares onde mais, existiu, milagres, de forma extraordinária, segundo Jesus, e mesmo assim, o povo não creu, Pedro é de lá, mas Pedro crê, sabe qual é a questão irmão? Crê, onde todo mundo crê, te faz mais um, crê no meio de uma cidade incrédula, te faz um alvo de Jesus, sabe quem era Pedro? Diferente no meio dos iguais, gostei do glória a Deus daquela irmã ali, vou pregar só para ela, sabe quem era Pedro? diferente no meio dos iguais, eu não ia falar, mas eu vou, fez a roda, tem 50 na roda, mas se tiver um Pedro, para não fazer parte dessa roda, é esse que Jesus vai mirar nele, porque para ver os defeitos, já tem os experts na igreja, para julgar, agora está uma onda, Supremo Tribunal, essas coisas, tem um ministro lá, que não tem cabelo, que o pessoal fala muito dele, mas tem gente na igreja, que julga mais que ele, o pessoal fala assim, mas o que ele tem a ver com tal coisa, que ele está julgando, está mandando prender, não faz parte da jurisdição, da ossada dele, e tem irmão na igreja fazendo igual, quem te colocou de juiz pelo teu irmão? Para de olhar o sapato, para de olhar o cabelo, para de olhar os erros, e começa a olhar para Jesus, seja diferente, no meio de iguais, faça o que ninguém tem coragem de fazer, haja de forma que os comuns não agem, porque quem faz o que todo mundo faz, só chega onde todo mundo chegou, mas quem tem coragem de agir diferente, se torna alvo do olhar de Jesus Cristo, de Nazaré, mas tem defeito, mas Deus vai dar uma oportunidade, vou encerrar agora, mas tem defeito pastor, tem, mas até para os pedros, Deus dá oportunidade, e aí vai de quem? Do Pedro, aproveitar a oportunidade, ou deixar ela passar, esse Pedro aqui, ele foi alvo da misericórdia, ele diz, quer saber? a minha vida, vai ser em prol do mestre agora, encerro, fechei, o Pedro era comerciante, trabalhava com pesca, peixe, imagina para um irmão que é caminhoneiro, ficar com o caminhão parado um dia, perdeu um frete, certo dia Jesus precisava de um púlpito, tinha uma multidão, mas eu não via a palavra, Jesus precisava de um púlpito, tinha dois barcos, qual é o barco que Jesus entra? Quem empresta o barco para Jesus entrar, quem permite Jesus entrar no seu barco, nunca mais terá ausência da presença dele em sua vida, quer ver, quer ver, quer ver? Olha Pedro, olha Pedro, Senhor, trabalhei a noite inteira, e nada pesquei, olha Jesus agora, presta atenção, primeiro Jesus empresta o barco, Pedro empresta o barco para Jesus, certo? Agora Pedro vai pescar, não apanha nada, a noite inteira, Jesus disse, vamos para o mar alto, mas Senhor, não é hora boa, vamos para o mar alto, Senhor, Senhor, por que para o mar alto? Porque no raso, só dá peixe pequeno, e o peixe que eu quero trazer no teu barco, não dá aqui no raso, quando chega no mar alto, Jesus disse, agora lança a rede, falou, Senhor, tecnicamente não tem nada a ver, olha o Pedro, sanguíneo, falando com Jesus, Jesus, fica tranquilo que eu te entendo, Pedro, eu sei que na sua visão, dentro do seu temperamento, da sua técnica, não tem nada a ver, mas joga segundo a minha palavra, que sou o dono do peixe, sou o dono da água, e sou o seu dono também, está bom Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede, e quando ele lança a rede, a rede é cheia, de grandes peixes, a ponto que tem que vir gente, para ajudar, é assim que Jesus, vai agir na tua vida, Pedro, se você permitir, Jesus entrar no teu barco, fica tranquilo, nunca haverá ausência de peixe, na tua história,